Parabéns, Bel, a você por essa nova missão de representar a igreja em Santo Antônio dos Lopes. E pra mim seria uma grande honra poder estar aí com você nesse dia tão memorável. Mas, infelizmente ou felizmente, é aniversário de vida da minha mãe no domingo e a família toda está aqui em Brasília reunida para estarmos juntos com a nossa mãe que nos deu a vida.